Então agora a gente vai construir aqui o intervalo de confiança para a nossa distribuição Até agora nós já fizemos a relação dos limites de especificação E agora nós vamos entender para que serve esse cara Roda a vinheta Seja bem vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves E neste vídeo nós vamos dar continuidade a capacitação para o 6 Sigma E nós vamos construir o intervalo de confiança para uma distribuição Então para a gente saber o que a gente vai fazer Seria o que? Seria construir os limites de controle para esses elementos que estão aqui Então normalmente você trabalha com o que? Você trabalha com o número de amostra Numa condição menor do que seria da população Então para isso, para nós termos ideia de como fazer A gente pode estabelecer aqui alguns parâmetros importantes Claro, se você quiser conhecer em relação a sua amostra Você vai estabelecer um tamanho de amostra Você vai colocar aqui qual é o valor de alfa Para poder construir o intervalo de confiança Que seria aquela condição de você escolher Que nível de confiança tem esses valores Obter os valores correspondentes dentro da curva normal Então aqui eu estou colocando o tamanho da amostra Estou colocando aqui o valor de alfa E aqui nós vamos construir o que? Nós vamos construir um limite inferior de controle E um limite superior de controle Então para olhar aqui em relação ao alfa A gente pode até colocar uma caixinha de combinação E nessa caixinha de combinação A gente coloca alguns valores para ele Então por exemplo, eu vou colocar aqui Nessa planilha fora do que a gente está fazendo Eu vou colocar aqui níveis de 90% Então um nível de 90% vai corresponder a um alfa de 0,1 É sempre o que falta para 100% Um nível de 95% eu vou ter lá um alfa de 0,05 Um nível de 0,975 seria 97,5% Eu vou ter um alfa de 0,025 Um nível de 99% eu vou ter um alfa de 0,01 Então você pode colocar isso daqui em uma outra planilha Para ficar mais fácil Nomeia esse cara aqui como sendo o alfa Então aqui eu vou colocar fator Underline alfa E aí nós podemos voltar para a nossa planilha E buscar esse valor através do que? A gente pode buscar esse valor através de uma caixa de combinação Então a caixa de combinação Nós já vimos como colocar a caixa de combinação lá em cima Eu pego, puxo esses elementos aqui Desenho essa caixinha E aqui é onde eu vou estabelecer quem são esses valores Então botão direito Formatar controle O intervalo de entrada vai ser fator Underline alfa Que foi o nome que nós demos para essa região Nós vamos vincular a célula C14 Então ele vai ficar escondido ali atrás Vou congelar aqui E vou dar um sombreamento 3D para esse cara Então clicando aqui aparecem os valores de alfa Que a gente pode estabelecer Lembrando que quando eu selecionar Ele busca um índice E eu vou buscar o que? Eu quero buscar o valor deste índice Então no caso Eu vou precisar esconder aqui Que eu estou usando o alfa igual a 0 a 1 Então eu posso colocar até aqui embaixo E depois mudar a formatação da célula Claro, a planilha que vocês vão fazer Vocês vão pensar direitinho onde esconder esses valores Então aqui eu vou escrever o que? Eu vou escrever um índice De acordo com o que foi escolhido ali pelo botão Amarrado a este cara Então quem vai ser a nossa matriz? A nossa matriz vai ser fator alfa Ponto e vírgula Índice que está amarrado na célula C14 Então toda vez que a gente for alterar ali Ele vai trazer o valor para cá Então 01.05.025.01 Então ele já traz os valores direto para cá Para construir aqui o tamanho da amostra Você que vai definir qual é o tamanho da sua amostra No caso aqui a gente pode usar o tamanho da amostra Que está idealizando com relação ao trabalho Então se eu usar aqui um tamanho da amostra de 5 peças Para cada coleta que for realizada Eu vou construir aqui um limite inferior de que forma? O limite inferior ele vai ser O valor que nós temos aqui Nominal, que seria o caso da média Menos Aí eu vou vir com a fórmula Intervalo de confiança Seria int.confiança.norm Aí ele vai perguntar Quem é o valor de alfa? O valor de alfa está aqui nessa célula H30 Venho aqui e seleciono F4 Depois ele pergunta Qual é o desil padrão para esse cara? Então o desil padrão que a gente vai usar Já está na nossa tabelinha lá em cima Que é BC6 Então o valor do desvio seria C6 E o tamanho da nossa amostra Que no caso aqui é 5 Vou congelar esses elementos Porque depois eu só vou trocar ali No lugar de menos eu vou colocar mais Então aqui C6 e C13 Fecho parênteses Então ele já calculou o limite inferior Para calcular o limite superior Eu já vou aproveitar que foi feito aqui Que já está congelado Faltou congelar o C5 Então vou congelar esse cara também Então F4 Congelou ali Vou trazer esta fórmula Para cá Que aqui vai ser Aqui vai ser o limite superior Então C5 Então C5 Apaga mais Ele construiu o intervalo ali Então observa que nós temos O limite inferior de especificação A média E o limite superior de especificação Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos transpor esses valores Para aquela tabelinha que nós tínhamos feito aqui atrás Para poder inserir no gráfico Então aqui eu vou fazer Um LIC Um LSC Que seria limite inferior Limite superior Aqui vai ser igual O limite inferior Que é esse cara Então eu posso já congelar aqui Com F4 Arrasto esses elementos Até chegar aqui Aqui Eu vou pegar o limite superior Vou escolher aqui A C16 Venho e congelo A célula C16 E arrasto Até aqui embaixo Então nós temos os valores montados Agora nós vamos inserir Esses limites no nosso gráfico Então botão direito Selecionar dados Vamos adicionar A série agora Vai ser a limite inferior Com quais valores? Os valores de X Estão aqui E quais valores de Y? Os valores de Y Estão aqui Então ele vai agregar já no gráfico Já fez ali Vou adicionar mais uma Essa que eu vou adicionar Vai ser a LSC Limite superior Os valores de X Estão aqui E os valores de Y Estão aqui Então Feito Dou um OK Para confirmar Vamos Vamos agora Que nós não precisamos mais Mexer com aqueles valores Nós vamos trabalhar aqui De que maneira? Vamos alterar esse cara Aqui ó Limite inferior De controle Formatar a série Tirar o marcador Então nenhum Então nenhum Cor da linha É uma linha sólida Geralmente Para limite de controle A gente trabalha com verde Lembrando Que pode acontecer De ter alguma Outra mudança Você poder trabalhar com outra cor Mas normalmente Limite de controle Se usa cor verde E usa tracejado Tanto inferior Quanto superior Vou tirar esse cara Daqui também Então vou lá Formatar série Tirar todos os marcadores Apesar que tem algum marcador ali Que ele está Levando em conta Não Cor Linha sólida Verde Estilo da linha É uma linha Tracejada Fechar Então está ali Feito A colocação Dos limites Se eu alterar aqui Para ponto 1 Pode ver que o limite Fica restrito A um determinado valor Ponto 05 Ele aumenta Um pouquinho mais Ponto 025 Um pouquinho mais E ponto 01 Aumenta Um pouco mais Isso quer dizer o que? Que ele vai conseguir Explicar A porcentagem de valor Que está dentro Desse intervalo em verde Observe o seguinte Que quando você está Trabalhando com Os intervalos de confiança Podem existir elementos O que? Apenas Nessa condição Fora especificado Se você alterar Esses valores Elas caminham juntas Esses limites Enquanto que os limites De especificação Não se modificam Então tem muita gente Que altera Os limites De especificação Para poder resolver Problemas E não resolve Esconde Então aqui O que a gente está fazendo É exatamente Enxergando Qual é o comportamento Da nossa curva Então observa Que nós temos valores Que nós temos valores aqui Todos eles Eles estão dentro Da especificação Porém Tem pontos aqui Tem elementos Que eles estão Abaixo dos limites De controle Ou acima Dos limites De controle Enquanto que Existe a condição De todos De todos esses elementos Estarem dentro Da especificação Você pode alterar Aqui também Se você quiser Colocar um botão Você pode colocar Um tamanho De amostra 10 O limite Se restringe Você pode colocar Um tamanho De amostra 2 O limite Fica maior Então você pode Trabalhar com valores Individuais Pode ver que Valores individuais A forma de confiança Tem que ser bem próxima Dos limites De especificação Porque você está Trabalhando individualmente Valores de população Que vão agregar Totalmente a população Você não está fazendo Uma análise Apenas amostral Você está fazendo Uma análise Um por um Vamos dizer assim Então por isso Que ele expande Dessa forma Ao passo Que se você altera Aqui Coloca para valores Maiores Como por exemplo 8 O tamanho Da sua amostra Ele vai restringir Esse espaço E se você diminuir Ele vai aumentar Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Mais um passo Que nós demos Aí na construção Da Dos limites De confiança Né E também Com relação A entender melhor Como funciona Toda a parte Do processo Deixa seu like Aí no vídeo Se tiver algum comentário Também Manda um comentário Alguma Ideia Diferente Para a gente Poder agregar Aqui também Pode mandar Que a gente Pode pensar Em como fazer Tudo isso daí Tá legal Então até o próximo vídeo Tchau